Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. No vídeo de hoje vamos construir mais um prédio de apartamentos para a vizinhança de Bridges Village. Vamos usar um lote de 20 por 30. Se você ainda não viu os outros prédios e condomínios residenciais que fizemos para essa vizinhança, eu vou deixar o link aqui em cima no card. Já conhece os parceiros do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva. Vamos ter 4 apartamentos, um por andar. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Todos os apartamentos terão a mesma planta e cada um vai contar com 3 sacadas. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Agora eu vou rebaixar as paredes do último andar, para dar um acabamento melhor. Eu já ensinei a fazer isso. Eu vou deixar o tutorial aqui em cima no card. E esse lote, assim como todos que faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Vou usar o branco na maior parte do prédio e azul para alguns detalhes. Nas sacadas, eu vou usar as meias paredes com acabamento preto e pintá-las intercalando o preto e o amadeirado claro. Já coloco esse acabamento ali embaixo para mais tarde receber as plantas. Nos fundos, eu vou fazer um acréscimo que além de tirar esse paredão branco, vai ser útil. O vídeo de hoje era para ser mais detalhado. Iria fazer a decoração de todos os apartamentos, mas acabei ficando sem tempo, então ele ficará mais curtinho. As aberturas ficam todas no preto e agora vamos ter plantas na fachada. No térreo, teremos a recepção com elevador e escada e também uma academia. A princípio, eu gostei desse tapete que coloquei, mas depois eu acabo trocando por um azul mais escuro. No primeiro andar, teremos o apartamento que será o único mobiliado, mas como eu já disse, todos eles têm a mesma planta. Teremos um hall de entrada, uma suíte ampla, um quarto de solteiro grande, um banheiro espaçoso, cozinha, sala de jantar e estar serão integradas e teremos mais um lavabo. As cores trabalhadas para a decoração do apartamento são as mesmas na fachada, azul, preto, branco e o amadeirado para trazer o aconchego. No segundo andar, eu mostro como ficou os demais apartamentos. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga, D-Sins 2. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Deixo vocês com as fotos do prédio residencial. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho